Acorda, meus amores! Bom dia, meus amores! Tudo bem? Por vocês, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje aqui amanheceu com um pouco de chuva, um pouco não, um monte de chuva, mas aqui é assim, né? Toda noite chove, amanhã chove, aí depois vai melhorando. Hoje a gente vai receber aqui uma vida, uma influenciadora, gente, que eu gosto demais de assistir os vídeos dela. Pense que os vídeos dela me transmitem uma paz, sabe? É aquela pessoa guerreira, cuidadosa, mãe, igual a mim. E eu acho que a gente vai se dar muito bem, eu acredito, né? E aí eu convidei ela, e aí ela aceitou, né? Pra vir pra cá, pra casa. Nunca tivemos oportunidade de se conhecer melhor. Eu conheci uma vez ela rapidinho, e aí hoje a gente vai passar aqui uns três dias juntos. Já me diga aí se vocês sabem quem é essa influenciadora. Pra que vocês tenham algum palpite. Então, tô preparando aqui um cafezinho da manhã, porque ela vai chegar aqui bem cedinho. Aqui eu pedi a Tico pra ir buscar, vocês viram ele, ir com o Lorenzo e ir buscar ela. E eu fiquei preparando o nosso café da manhã. Fiz um cafezinho, fiz uma carne de sertão com calabresa, que eu sei que ela gosta. Eu sei, gente, por isso que eu tô fazendo, porque eu assisto os vídeos dela. Eu sei que ela ama isso. E aí também vou esquentar aqui, ferver esse leite de vaca. Menino, eu sou parecendo aquelas bezerras desmamadas por leite de vaca. Só que aqui na minha região não há. E aí, lá da casa da minha seguidora, aqui por lá, é muita facilidade de encontrar leite de vaca. Natural da vaca, do peito da vaca. E aí eu trouxe. Aqui eu vou ferver pra gente tomar café. Pense numa coisa que eu gosto. Eu derramei um pouquinho, mas tá tudo bem, viu? Pense na coisa que eu gosto. E pense em um leite traçoeiro. Enquanto eu fiquei perto dele o tempo todo, ele não ferveu de derramar. Só foi eu dar as costas, só proteger o pato. E ele derramou tudo aqui. Mas não tem nada não. Aí eu fiz, gente, um suquinho de laranja. Cortei aqui esse bolinho. E aqui tem queijo também. Tem uma frutinha pra dizer que a gente inicia, só que não. Tem também... Ah, tem um beiju que eu esqueci de mostrar pra vocês. Tem a melancia, o beiju. Pão. Eu fiz também cuscuz. Tem banana da terra. Tudo fitness, viu? Tem o cafezinho. Tem o mamão fitness, só que não. E aí tem o leite, o cuscuz e a carne. Espero que vocês deem uma sugestão legal aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quem é. Minha visita acabou de chegar, gente. Eu tô toda feliz aqui. Preparei um café da manhã especial. E ela chegou com esse sorriso muito fofo. Ela é fofa demais. Pra quem conhece já que a Al, nos vídeos, gente pessoalmente, ela é super mais engraçada ainda. Vocês precisam ver que gente boa. E a gente começou a conversar, tomamos nosso café e já fomos pra labuta do dia. Que fomos dar comida, os bicharada daqui, né? E a gente que mora no sítio não tem moleza. Trabalhamos todos os dias. Nem que seja fazendo algo dentro de casa, mas trabalhamos. E aí eu chamei ela pra me acompanhar, pra dar comida aos porquinhos daqui do sítio. E ela, gente, topa tudo. Pense numa menina guerreira, viu? Não tem medo de nada, não. Ela falou, vamos que eu vou sim. E aí a gente foi. Tô mostrando pra vocês. Gente, fazia um tempo que eu queria encontrar com ela. E a gente sempre marcava assim, mas não dava certo, né? E dessa vez, graças a Deus, ela está aqui pra gente gravar muitos conteúdos legais pra vocês. Chegamos na casa de faísque e fumaça. E aí, gente, tá tudo sujinho. Mas sujo só dos que eles fazem mesmo, do serviço dele. Então eu vou aqui jogando uma água pra poder amolecer. Que eu vou passar as vassouras aqui pra poder deixar bem limpinho. Que eu gosto de deixar bem limpinho. Como tá frio, eu não gosto de jogar água neles não. Mas quando chegar o verão, faísque e fumaça vai tomar uns belos de um banho. Pra quem não sabe, aqui também tem ternite, viu gente? Aí eu mostrando pra vocês a ternite em cima. Porque o pessoal não conseguia ver que a gente deixou a ternite bem alta. Que era pra gente conseguir entrar, lavar, passar vassoura. E aí muitas vezes a gente só grava embaixo. Então não dá pra ver a ternite. Mas sim, gente, é coberta. Casa de porco tem que ser coberta. Pra eles não pegarem frieza também, né? Sim, aí eu tô varrendo aqui pra tirar todo o cocô. Tem que tirar tudo. E agora eu vou jogar água pra ficar tudo limpinho. Tá vendo? Já terminei aqui, ó. E agora eu vou jogar água. O primeiro eu limpo pra depois que eu boto a ração deles aí. Agora eu vou jogar bastante água pra sair todo esse lodinho aí, ó. Bastante água. Lorenzo, enquanto isso, Lorenzo tá me ajudando, viu? E Jack também. Jack tá fazendo outra parte dela que eu vou mostrar pra vocês já, já. Tá pensando que aqui no sítio as pessoas ficam paradas? Não, todo mundo chega junto. Todo mundo faz alguma coisa. E agora eu já coloquei aqui a ração. Eu tô dando ração de crescimento. Que inclusive, gente, é muito bom, viu? Eles já engordaram bastante e cresceram. Ó pra isso. Chegou aqui bem magrelo. Olha, gente, que fome, viu? Aí fica um empurrando o outro. Pronto. Jack já tá aqui, ó, fazendo a parte dela agora. Que tá colhendo aqui essas folhas de uba-uba. Pra poder alimentar os porquinhos também. Aí é uma sobremesa pra eles. Eles adoram demais. Ela colheu tudo. E agora a gente vai dar aqui pros porquinhos. E vamos partir pra casa. Pra poder fazer as nossas outras coisas. Que vocês vão ver já, já. Estamos aprontando por aqui hoje. Tá aqui com a gente. Vai passar esses diazinhos aqui. Já tô até com saudade dela. Quando ela foi embora. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Pelos comentários legais que vocês estão deixando nos nossos vídeos. Muito obrigada. Jack, ela mora em Salvador. Ela estava na casa dos pais. Que fica aqui um pouco perto. É o mesmo município que eu moro. E aí eu convidei ela pra vir aqui pra casa. E ela aproveitou e veio. Esses ganchos eu trouxe ontem. Então eu deixei eles presos. E hoje eu vou apresentar aqui pra eles. A água que a gente tem aqui no sítio. Que vai ser deles também. Pra eles tomarem um belo de um banho. Aí já vai aqui eu e Jack. Soltar eles pela primeira vez na água. Bora ver a reação dele. Que eles vão ter. Será que ele vai tomar banho? Será que eles vão sair? Olha, gente. Sortei o macho. Sortei a fêmea. E Jack soltou a outra fêmea. A gente ainda está decidindo. Eu sei que o nome de uma vai ser Margarida. O nome de uma vai ser Margarida. Então vamos aí dar os palpites. Como vai ser o nome das outras. Me ajudem aí, pelo amor de Deus. Falta um do macho e o nome da fêmea. Me ajudem aí. E aí, gente. Depois que a gente soltou eles. Deu comida. E ele está aqui. Aproveitando. Tomando bastante banho. É sinal que ele gostou do ambiente. Gostou da nova moradia deles. E aí, estamos por aqui. Viu? Aprontando. Fazendo muitos vídeos legais. Muitos conteúdos pra vocês. E já, já. Vamos soltar um por um. Espero muito que vocês tenham gostado dos nossos vídeos. Estão gostando por aí. E me diz aí o que vocês estão achando. Tá bom? Um beijo pra vocês. Gratidão por estar aqui. O cardápio do nosso almoço hoje vai ser uma carne de panela também. Porque a nossa visita não come muita pimenta. E a gente aqui sabe que a gente capricha na pimenta, né? Então vou fazer aqui uma carne de panela pra ela. A gente não consegue comer sem o nosso molho lambão. Nem que seja uma pimenta inteira. Já ela é diferente. Então bora lá fazer essa carne num capricho pra ela. Lavei a carne aqui no limão. Eu gosto de lavar, gente, minhas carnes. Quem não quiser lavar, não lave sua carne. Mas a minha carne é bem lavada. Então, ela já ficou responsável pra cozinhar o feijão. E eu tô preparando a carne. Aí eu tô machucando alho e cebola. E agora eu vou colher aqui quioiô. Quem não conhece, essa é a folha de quioiô. E vou também pegar aqui folha de favaca fina. Vocês conhecem, gente, na região onde vocês têm. Ah, gente, aqui na roça, o nosso tempero principal é esses aí. Se vocês conhecerem, falem aí nos comentários. Agora eu vou machucar aqui o tempero verde. Que eu gosto de amassar, gente, bastante assim. Pra sair todo o suco do tempero. Amassar, amassar. E agora depois da carne limpa, o tempero machucado, eu vou colocar aqui na panela. É a carne de boi. Essa carne que eu tô usando é carne de peito de boi. Não sei se vocês conhecem. Se vocês gostam. É uma carne dura que é melhor pra fazer cozida. E aí eu tô colocando aqui os temperos todos que eu vou utilizar. Que eu já falei pra vocês. E vou agora tampar a panela pra colocar no fogo. Mas antes eu vou colocar um pouco de corante. E vou mexer assim, desse jeito aqui. Pra preguinar o tempero em toda a nossa carninha. Vocês gostam de carne assim, gente? Hoje tá aqui a borracha da panela que tava fora. Aí já que falou assim, tu tira a borracha pra lavar. Eu disse, tiro. Ela disse, eu também tiro. Porque fica um cebil, né? Embaixo assim, se não tirar a borracha. Então eu gosto, quando eu lavar a minha panela, eu sempre tiro a borracha da panela pra lavar. Por isso que a gente tava dando risada. Enquanto a comida tava cozinhando, já que tirou um tempinho aqui pra brincar com isso. Pense que os dois se deu bem, gente. Imaginem com as meninas aqui, com o Maimau. Como vai ser esse sítio. Aí eu vou descascar as verduras pra utilizar na nossa carne. Vou descascar batata. Vocês botam também batatinha. Aí eu vou colocar cenoura, chuchu. Tudinho eu vou botar aqui na nossa carne pra ficar bem gostosa. E bem nutritiva, né? Aí eu tô descascando. E uma carninha assim com verdura é muito gostosa. O Lorenzo também ama. E já que ama assim também. Aí aproveitei e vou logo temperar aqui esse molho lambão. Essa outra panela, gente, é a moqueca. Que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Que a gente fez também uma moqueca hoje aqui. Então eu vou cortar aqui, ó. Tomate, cebola. E vou colocar também coentrinho. E pronto, nosso molho lambão tá pronto. Vou abrir a carne aqui. Já tá no ponto de colocar as verdurinhas. E vou botar as verduras. E se sobrar, a gente faz uma sopa. Porque a gente é assim. É desse tipo aqui. Então sobrou aí carne com verdura? Sopa! Vai esquentar o frio. Vou tampar e colocar na panela novamente. E assim ficou nossa... Me diz aí se vocês comeriam, aceitariam com a gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.